Vou mostrar a última coisa que eu estava treinando, que é fazer o cachorro ter um target para soltar as coisas na sua mão, que é só para facilitar. Então a gente usa um chin target, que é um target de queixo, que é uma coisa que eu não usava muito com ele. Eu troquei o target agora porque está melhor dessa maneira. E aí a gente vai brincar e terminar de mostrar isso aqui, só mostrar essa última parte do treino. Então o target de queixo, você vai estar segurando aqui o cachorro, aí você puxa ele, vem cachinho, vem. Segura o queixinho dele, isso, e aí brinca de cabo de guerra de gol. Vem cá, aqui. Segura o target de queixo, você pode fazer ele andar um pouquinho mais para frente. Vem, vamos, vamos, vem. Isso. Vem. Aí você faz ele andar para você, para a brincadeira continuar. Isso. Vem. Vem. Aí ele devolver na sua mão, né? Então vem cá, solta. Tá. Aí ele devolveria na minha mão, o que facilita. O target de queixo vai ajudar para que o cachorro traga na tua mão, tá? Então o cachorro vai trazer na sua mão um brinquedo, porque na maioria das vezes o cachorro vai soltar na tua frente. Então é só para você ir afinando a brincadeira. Então, normalmente, a vida de solta para o cachorro vai soltar de qualquer jeito, né? Então, deixa eu pegar outro, só. Deixa eu pegar só outro brinquedo ali, rapidinho. Então, normalmente, você está aqui, né? Aí você está com outro brinquedo, caco, ele vai soltar ali, né? Só que eu quero que ele dê na minha mão. Então, para que ele dê na minha mão, pega. Para que ele dê na minha mão, pega. Vem cá, vem. Você usa o target de queixo. Vem cá. Você gosta mais desse? Vem, 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 vem. Solta. Isso. Bom, menino. E aí você vai aumentando, e está aumentando a dificuldade e fazendo outras coisas. Solta. O target de queixo é uma coisa que eu passei a usar há um tempo, não faz muitos, faz coisa de um ano, porque eu usava outra técnica para fazer o cachorro soltar na minha mão, mas o target de queixo é infinitamente superior à outra situação, né? À outra técnica que eu utilizava. E, de forma geral, você pode até tentar fazer um shape, mas se você tiver um comportamento alvo, ajuda muito para o cachorro saber o critério que ele tem que dar na tua mão, devolver na sua mão. Então, você pode fazer brincadeiras diversas com isso. Normalmente, no final de treino, eu faço um monte de brincadeira maluco com o cachorro, faço coisa bem solta. Ele está parado ali ainda? Ele está ali. É, eu faço outras coisas, assim, para tentar brincar, para ser uma coisa mais solta, assim, mais relax. De forma geral, é isso que eu faço para fazer esse treino. E aí E aí E aí E aí